A oração de hoje, quarta-feira, 25 de abril de 2018, é com base na palavra de Romanos 12, quando diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido Deus, nós queremos sim experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade na nossa vida. Por isso, nos ajuda a não nos conformar com aquilo que o mundo oferece, mas que nós possamos renovar a nossa mente, que cada dia possa ser um dia de aprendizado e que nós possamos nos render a Tua vontade e assim experimentá-la em todas as áreas da nossa vida. Deus, nós queremos a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta oração e seja você um missionário, uma missionária de Deus.